Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar sobre o que aconteceu com o BTS em questão de xenofobia, mas a gente vai abranger também xenofobia com asiáticos. Cara, então, quando a gente fala de xenofobia, a gente fala de ódio por pessoas que não são da sua própria etnia, nacionalidade, afim, cintura... Enfim, né? É uma prática muito errada, muito doentia, né? Uma coisa que adoece qualquer sociedade é pessoas xenofóbicas tendo vez e voz, assim. E pessoas racializadas, que são, na nossa sociedade, primariamente pessoas pretas, pessoas asiáticas, elas sofrem tanto com racismo e microagressões, que a gente que não é geralmente racializado, pessoas brancas, por exemplo, a gente não entende, a gente não sofre. E a gente, quando a gente se abre um pouco mais pro K-pop e a gente vê o que que é isso, a gente fica, tipo, muito horrorizado, porque era uma coisa que tava totalmente fora da nossa bolha. É, um negócio que a gente não vê, né? Um negócio que a gente não vê no nosso dia a dia, então a gente meio que esquece que existe. Exato. E ontem, se você tivesse no Twitter, principalmente ontem, tava trendando muito a hashtag racism is not an opinion, tipo, racismo não é opinião. Ela começou a ganhar força, eu acho, inerente a esse caso que a gente vai comentar, sobre o radialista alemão, que falou umas barbaridades absurdas sobre o BTS, mas a gente também vai expandir, até por causa que a gente tá vivendo, literalmente, uma pandemia que revelou uma xenofobia no mundo nunca antes vista, principalmente contra pessoas amarelas, pelo fato do coronavírus ter, tipo, se iniciado lá, a primeira onda foi na Ásia, na China especificamente, então tá tendo muito crime de ódio contra asiáticos, principalmente nos Estados Unidos. Várias pessoas amarelas que são influenciadoras têm levantado suas próprias vozes contra essas agressões, né, que pessoas amarelas vêm sofrendo lá, e a gente vai falar um pouco disso pra vocês, explicar o que que a gente sente sobre tudo isso. Todo mundo que é K-Pop ou é do Fandom Army sabe que os meninos participaram do MTV Unplugged, né, eles fizeram várias apresentações, inclusive uma delas foi um cover belíssimo de Fix You, do Coldplay, e por causa desse cover ter ficado tão famoso, um radialista alemão chamado Matias, esse é o sobrenome que eu não sei pronunciar. É, não queremos falar nada errado porque alemão não é nossa língua. Exato, então esse é o nome dele, a gente não sabe pronunciar. Ele foi comentar sobre o cover que o BTS tinha feito e ele fez diversas piadas de cunho extremamente xenofóbico, como, por exemplo, falar que eles deveriam passar férias na Coreia do Norte pelos próximos 20 anos. E ele ainda comparou eles com o Covid, né, com o coronavírus, dizendo que eles deveriam ser radicados com uma vacina. Não dá pra entender a cabeça de... onde que tá a cabeça de uma pessoa pra ela comparar uma doença a seres humanos. E ele ainda tentou mascarar a sua xenofobia falando que ele dirige um carro sul-coreano. Ah, é que dos meus criadores, não sou homofóbico, tenho até amigos gays, venha aí, dirige o carro sul-coreano. E levando em consideração que o carro nem era sul-coreano, né, pelo visto. Nem sul-coreano o carro era. Nem acertou o álibi, né? Nem acertou o álibi. Ai, sinceramente. Obviamente as primeiras a responder contra esses ataques foram as próprias árvores alemãs, que viram aquilo e ficaram, né, apavoradas, indignadas como qualquer pessoa decente, né? Não precisa ser k-pop, você ficaria indignado se você é uma pessoa decente, né? Então elas levantaram a hashtag e as hashtags estrandaram no mundo inteiro. Muitas pessoas ligaram pra rádio que esse cara trabalhava. Muitas pessoas pressionaram a empresa. E a empresa até veio à frente, pediu desculpas, falou que se tratava de um personagem. E, assim, a gente é meio nego de 2.0, né? É um personagem, é um humor. Fazendo alusão a sede sexual e afins. Não, era só um personagem que queria dar opiniões exageradas pra ficar engraçado e tal. Racismo não é opinião e não é engraçado. Isso não é humor. Não é humor, não é legal e não é engraçado. Pedido de desculpa foi ruim, entendeu? Foi ruim. E, assim, não é a primeira vez que o BTS fala abertamente. Até porque, por se tratar do grupo de maior proeminência no cenário da música atualmente, eles são o primeiro grupo sul-coreano a terem sido indicados ao Grammy, o Namjoon e os meninos, né? Mas o Namjoon, como porta-voz dos meninos, por falar inglês, até falou uma coisa extremamente honesta numa dada entrevista. E ele disse o seguinte. Desde que nós somos alienígenas à indústria da música para a América, então, não sabemos se há um lugar para nós ou não. O Grammy não é como o Billboard Hot 100. Não é como números. E você pode ver por esse clipe que ele faz uma coisa que as idols não fazem. Ser sincero. Ser sincera. Não sincero, não que as idols são falsas, mas é por causa que eles têm um media training que eles não podem literalmente falar nada, porque a gente nunca sabe o que vai ser uma polêmica no K-pop. Então, as idols geralmente não falam, as empresas se comunicam através deles. E nunca eles vão falar mal de uma academia, de uma pessoa, de uma premiação. Nunca. E nesse caso, eles deixaram abertamente que eles não sentem pertencentes a essa indústria, sabe? Porque eles não têm vez que é um sonho viver isso, mas que eles não são muito crentes. Deu para sentir isso na fala dele? Porque eu consegui. Eu também consegui. É muito triste você ver, tipo assim, que o tanto que a indústria, principalmente a indústria de entretenimento, é extremamente, tipo, bairrista, sabe? É extremamente ali. É estadunidense. E é músicas cantadas em inglês. Nada mais vai entrar ali. É muito... É muito triste. Eles são uma premiação que se diz mundial, mas eles não estão abertos a todos os mercados, entendeu? É isso, né? Então não se diz mundial. Fala que é uma premiação de música dos Estados Unidos e ponto, entendeu? Então é muito triste se ver que, tipo, não para só no BTS, né? Para, não para no BTS. A gente tem aqui casos de inúmeras vezes que artistas, né, também lá da Coreia do Sul, também asiáticos, sofreram casos de xenofobia extremos. Sim, são casos que continuam acontecendo e vão continuar acontecendo se a gente não levantar a nossa voz e não fizer alguma coisa para mudar isso. E a gente fica muito comovido de ver que nesse momento, mesmo existindo tanto a fanwar no mundo do K-pop, porque eu acho que a gente sabe o quanto que fandoms brigam entre si nesse mundo. Nesse momento, todo mundo deixa as brigas, as guerrinhas de lado, porque nesse momento a gente está pensando em uma briga que é uma luta em comum, que todos nós temos, que é a luta contra a xenofobia que tanto faz mal e tanto agride essas pessoas que a gente tanto ama e pessoas que são seres humanos também, sabe? Exatamente. Ninguém deveria ser racializado dessa forma, ninguém deveria sofrer xenofobia por algo que literalmente não representa nada, que é quem a gente é, a nossa etnia, a nossa cor de pele, a nossa nacionalidade, a nossa cultura. É muito feio tudo isso que tem acontecido. E a gente está vendo agora vários protestos anti-violência, principalmente contra pessoas asiáticas lá nos Estados Unidos, e várias pessoas têm emprestado sua voz, principalmente, tipo, influenciadores asiáticos, principalmente para defender os velhos, as pessoas mais velhas que moram nos Estados Unidos, que estão sendo altamente acusadas de propagar a Covid-19, que não tem nenhuma fundação. E agressões físicas pesadíssimas. São cenas, assim, tão, tão, tão cruéis de se ver, que todos os vídeos que têm essas cenas já têm aí um trigger warning. É um aviso, tipo assim, se você não consegue ver, tipo, coisas racistas, violentas, não veja. E a gente vê, tipo, a hashtag que esses influenciadores estão levantando é Stop Asian Hate, tipo, acabe com o ódio contra asiáticos, porque isso está acontecendo muito mais. E eles falam exatamente isso, de que o ódio contra asiáticos, a xenofobia, sempre existiu. Sempre. Só que agora, com a pandemia, as pessoas estão arrumando uma desculpa para agir com esse preconceito, para dar voz a esse preconceito, para poder ir lá e falar com uma pessoa, para atacar ela, para agredir ela, seja verbalmente, seja na internet, seja, né, fisicamente. E a gente não pode deixar continuar acontecendo essas coisas. E tem uma coisa que a gente sempre fala aqui no canal, a gente sempre milita sobre várias coisas que os idols passam e tal. E a gente está aqui prestando nossa voz, a gente tem um canal significativo, maior e tal. Mas tem coisas que a gente até fala, a gente tem que falar, mas a gente sente no nosso coração que talvez a gente não vai conseguir mudar tanto, porque são coisas bem asiáticas, bem da indústria do K-pop, que talvez a gente não tenha tanta força contra isso. Mas isso não tem nada a ver com o K-pop. Isso é a ver com amor ao próximo, respeito. Então, se você é uma criança que estuda com outras crianças asiáticas e pessoas racializadas, e vem ela sofrendo racismo, xenofobia ou coisas do tipo... Ajude! Sabe? Seja contra. Levante a sua voz para defender essas pessoas. Porque isso não está acontecendo só nos Estados Unidos. Isso acontece em todos os lugares do mundo, porque a gente está vivendo uma pandemia. E as pessoas que são xenofóbicas estão usando isso como desculpa para serem mais xenofóbicas ainda, para agirem com esse preconceito. Então, se você está aqui no Brasil e vê isso acontecendo com qualquer pessoa que seja racializada na rua, vai atrás, defenda essa pessoa. Seja antirracista e antixenofóbico. Exatamente. Assim, acolha essas pessoas, porque elas não se sentem acolhidas, sabe? Essa é uma luta que eu e a Isa acreditamos muito que a gente pode mudar e interferir, tipo, numa Coreia do Sul da vida, sabe? Porque tem coisas que talvez a nossa voz não vai acolhar lá, porque são coisas culturais, sistêmicas, das empresas. Mas isso não é uma luta do K-pop. Então, vamos ser a mudança que a gente quer ver no mundo. Porque é muito triste. A gente está em pleno século XXI. Milhares de anos aqui enquanto seres humanos, nessa terra 2021 que a gente já está, e a gente continua vivendo esses mesmos problemas. É muito, muito escroto. Sim, gente. Então, vamos ser a voz mesmo para mudar isso, porque a gente precisa que isso pare de acontecer. Então, é isso, gente. Racismo não é opinião. Racismo não é opinião. Então, se inscreve no canal, dá like nesse vídeo e passa esse vídeo adiante, por favor, porque provavelmente é uma das melhores e maiores mensagens que a gente já deu nesse canal. Não tem nada a ver com views, não, tá? A gente só quer views porque essa mensagem precisa propagar. Essa mensagem precisa ser espalhada para todo mundo, porque todo mundo precisa refletir um pouquinho, né? Sobre você mesmo, sobre a sociedade em que vive. Então, é isso. Um beijo. E aí Tchau, tchau.